Música Pois é, a nossa equipe consegue entrar com exclusividade dentro de uma escola estadual aqui do município de Águas Lindas. Por que nós conseguimos entrar? Porque a escola está totalmente abandonada. Isso mesmo, não há segurança, não há guarda, não há ninguém. Olha só, nós vamos entrar aqui dentro da escola, mostrar pra você, ó, o portão aberto, como você pode ver, tudo aberto, não tem vigilante. E logo na entrada, olha só a cena que nós já se deparamos, lixo espalhado por todo lado aqui dentro. Aqui seria a sala dos professores, totalmente destruída, as janelas estão com os vidros depedrados, quebrados. Aqui é uma sala de aula, nós podemos ver também um pouco falta de iluminação, os alunos estudam aí nessa escuridão que você de casa está vendo. Só lembrando que as carteiras que você está vendo aí na imagem, olha só, dentro dessa sala aqui, foi estar aqui porque os próprios pais, os próprios alunos conseguiram. Eles tiveram que pedir aqui o município de Águas Lindas e só assim os alunos agora podem ter uma carteira decente pra poder sentar, escrever e aprender mais um pouco. E olha só, salas com paredes quebradas, vidraça quebrada, aquela janela ali também, você pode ver, olha só, está totalmente arrombada, foi depedrada, quebrada também. A parte dela está aqui, ó, pra você de casa ver, olha só, isso aqui seria a parte da janela ali que a gente acabou de mostrar, está aqui quebrada. Olha só, o telhado aqui também quebrado, uma estrutura precária, totalmente precária, sem condição nenhuma, né, de alunos, estarem aqui estudando. Ó, aqui também, ó, se você puder ver, ó, o aluno chegar a enganchar o pé aqui, quebrando a perna, o pé, responsabilidade de quem? Eu pergunto ao governador aqui do estado de Goiás, se um aluno quebrar uma perna, se machucar, se cortar por esses vidros que estão quebrados, quem vai se responsabilizar? São os pais que estão em casa, ou que estão trabalhando, ou é o governo aqui do estado de Goiás? Olha aqui, o improviso, tudo aqui é no improviso, pessoal, olha só, ó, aqui é improviso, aqui também, pessoal, porque a TV Notícia a gente mostra mesmo, a gente mostra a realidade, aqui não tem maquiagem nenhuma, a realidade é essa que você de casa está vendo. Olha só, agora nós estamos aqui em um galpão, onde é usado para armazenar os livros, olha só, aqui há vários livros aqui depositados, guardados aqui, só que olha só, a questão do vidro, aqui, foram todos quebrados, janela até tem, mas olha só, alguns ferros retorcidos, o vidro que era para estar aqui foram quebrados, e se chover, como está no período chuvoso aqui em Águas Lindas, vai acabar molhando esses livros, mais dinheiro público, desperdiçado, e olha só, os livros também estão junto com esse material que vai ser reciclado aqui, que isso aqui não serve mais para mais nada, olha só, são mesas, carteiras, que foi retirada de dentro da escola, essas daqui seria a atual da escola, mas como foram quebradas, estão aqui amontoadas dessa forma, aqui, e as que tem na sala de aula foi colocada pelos pais, pois é, porque eles a juntaram, pediram, o município aqui de Águas Lindas cedeu as carteiras e mesa para eles, eles pegaram o caminhão, trouxeram, são as que você está vendo aí dentro da sala de aula, e aqui, esses são alguns dos problemas que a escola vem enfrentando há bastante tempo, e também a falta de segurança, quando eu falei que o portão está aberto, para qualquer pessoa entrar, o portão é o de menos, olha só, você de casa vai ver, pedir para o meu cinegrafista mostrar daqui, olha só, está vendo aquele buraco lá? Pois é, ali é um portão, isso mesmo, um portão feito por vândalos que entram aqui dentro da escola para fumar maconha, se drogar e também assaltar os próprios alunos e funcionários aqui dessa escola. Uma verdadeira vergonha, realmente o colégio estadual Duque de Caxias está precário, com estrutura totalmente comprometida, os banheiros estão uma vergonha, tanto o banheiro masculino como o banheiro feminino. O telhado do banheiro está quebrado, pias quebradas, água vazando para todo lado, é isso mesmo. E é assim que se encontra o colégio estadual Duque de Caxias, hoje, aqui no município de Águas Lindas. TV Notícias, jornalismo, realidade. Vou conversar com o pai de aluno, e ele vai contar para você de casa como é que é a situação aqui. Como é que é o nome do senhor? O meu é Daniel da Cunha Santos. Senhor Daniel, como é que é a situação aqui dentro dessa escola? A situação da nossa escola hoje é muito precária. Primeiro porque nós entendemos que a subsecretaria não tem tido parte direta com essa escola, ou seja, não há preocupação com o espaço escolar. Segundo que o nosso estado, hoje atual, da escola, é isso aqui que está sendo visto. Não há guarda, não há segurança, a depreciação do patrimônio é totalmente vista a olho nu como que está. E, além disso, a gente também percebe as demais precariedades daquilo que está sendo utilizada no dia a dia, quer seja, falta de iluminação, falta de profissionais, de professores, falta de materiais didáticos para a altura do serviço prestado, professores tendo sobrecargas diante das salas de aula com superlotações de alunos, subindo aulas que não poderiam acontecer, quer seja efetivo, quer seja contrato. Além disso, quando a gente se manifesta em prol da escola para ajudar, a gente é tido como uma pessoa que está atrapalhando a escola, assim também como os efetivos que cobram uma melhoria na escola, da qual eles hoje precariamente trabalham e prestam seu serviço. Principalmente a falta de energia que faz, tem dia dela vir e não ter aula, porque a sala fica escura, então, aí não tem como ter aula, né? Está escuro, claro, a criança já tem dificuldade em aprender e vai ler no escuro, né? Então, e a situação é essa que você está vendo aí. Agora, essa semana que ela veio ter aula, há dois ou três dias, tem aula, as aulas normais, mas, na maioria do tempo, sempre o que eu fiquei sabendo é que dez e meia, dez horas, é o horário de sair, porque não tinha mais professor, porque terminar as aulas, né? Agora nós vamos falar com a Maria José, ela que já foi aluna daqui. Maria, conta pra gente como é a situação dessa escola, você que estudou aqui há bastante tempo, como é que é aí? Olha, é muito precário, né? Assim, a falta de professor, nunca a gente tinha todas as aulas, faltavam muitos professores e a gente nunca tinha, assim, todas as aulas pra sair no horário certo, né? Que é o horário de dez horas, sempre a gente estava saindo nove e meia, nove horas, não tinha totalmente o horário todos, né? Desde o ano passado, estudei aqui três anos, sempre foi essa mesma coisa, né? Os banheiros não funcionam legal, né? Falta água, as pias quebradas, o banheiro sujo, o bebedor também não tem, assim, aquela boa estrutura e a escola também não é totalmente limpa, é suja. Abandonada por você Tenho tentado te esquecer No fim da noite uma ilusão No fim de tudo a solidão Mas você não vem Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonada por você Abandonada por você Sem outro porto ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Abandonada por você Apaixonada por você Sem outro porto ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Onde vou assim Onde vou assim Onde vou assim